Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um episódio do Perebinha, o de número 72. Já estamos aí em um jogo da Bundesliga, um pontinho do líder Frankfurt, uma vitória que pode nos colocar de volta na liderança. E já chega então detonando, explodindo, arrebentando esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e principalmente confiram aí o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, que também está bombando. Muito obrigado pelo feedback, bola rolando para cima do Freiburg. Chega o passe aí para o Pereba, vamos tentar disparar, já tem um marcando, a gente sofreu três lesões aí no último episódio. Tem que tomar muito cuidado e focar mais na resistência, está dentro! Gol! Gol do Lever com senha dele! Perebinha veio carregando, sofrendo uma falda atrás da outra, o cara empurrando o Pereba, mas valeu a tabela! Uma paulada de canhota, indefensável na falha do zagueirão que estava nos marcando. E já vem o Freiburg respondendo com o centro-avante deles, o camisa 9, só errou o alvo. Outra bola ali, um voleio do Diaby, bola voou, voou muito, foi longe. Olha que bora time, segundo tempo em andamento, tem espaço de sobra ali para o Pereba buscar o lance individual, deu a caneta, bateu no meio e o goleiro defendeu. 1x0 é placar perigosíssimo, vamos tentar fazer o segundo. Tabelinha, Pereba e Paulinho! O cara travou o nosso chute. Vai acabar o jogo, hein, véi? 1x0 parecia um jogo fácil no início, mas complicou depois. Bola lançada no Perebinha, linha de fundo, vai rolar para o meio, cavou o pênalti. Ele cavou, ele conseguiu o pênalti! Pênalti, penalidade máxima, malandrão que sou o Pereba. Será que a gente simulou mais um, véi? Teve uns 5 episódios, 6, 7 episódios atrás aí, a gente simulou um pênalti. Mas dessa vez teve o contato ali, teve o braço esquerdo do camisa 4. O último pênalti estava 0x0, a gente perdeu na última rodada. E perdemos a liderança por conta disso. Agora a Perebinha tem mais uma vez a responsabilidade. E ele bate e marca, volta a fazer gol de pênalti. O segundo dele, o segundo do Bayern. Resultado importantíssimo. Aí o Pereba vem fazendo o giro. Deu, tô aqui, falta nele. Juizão deu vantagem, uma vantagem que eu preferia muito, mas muito a falta. Não deu para entender a inteligência aí do árbitro da partida. Acaba o jogo, a gente poderia fazer um hat-trick. Há muitos jogos, a gente não marca, cara. Deve ter mais de uma temporada. Frankfurt também venceu e segue na liderança. A nossa boa notícia é que o Bayern de Munique empatou seu jogo. E a gente abriu dois pontos deles. Amestosos da seleção, batemos a Holanda por 1x0. E a Espanha também pelo mesmo resultado. O Perebinha tá jogando as duas partidas. Tem apagão no estádio, senhoras e senhores. Na Alemanha, sem luz, pela segunda vez. Agora sim, mano. Retorna a luz no estádio e bola rolando contra o Hoffenheim. Nossa, olha só o que aconteceu, mano. Cavamos uma falta ali e ainda tomamos um chute na bunda. Saca só. O Pereba cavou a falta. O cara veio, nossa, deu uma pregada. Acabou de jogar o Pereba mais longe ainda. É uma bola que pode ser batida direto assim. Não deixaram o Pereba bater. Porque esse cara mandou na gaveta. 1x0, excelente. Vai, Amiri. Aí o Cabelo toca no 20. Pereba passando. Vai, Cabelo. Vai pra jogada individual. Pereba sai da frente, Pereba. Sai da frente. A bola é pro Pereba. Grande bola do Cabelo. Vem a sobra ainda batida em cima. Rasga a defesa do Hoffenheim. Primeiro tempo vai acabar ou a gente vai ter mais uma chance? Não, não vamos ter. Pereba, escora de cabeça aí com o Cabelo. Vamos acelerar Cabelo. Bota o Pereba pra correr na beirada. Já passou do camisa 11. Levantou. Era pro Paulinho. A sobra ainda tá com o Bayer Leverkusen. Bola retomada. Cabelo devolveu com o Pereba. Vamos tocar pra ele ou carregar. Vai pro chute. Tentou a finta. Falta não. Não tem não. Cabelo tá jogando muito, véi. Vem outra bola aí pro Bayer. Adiantou no Pereba. Cruzamento. O Paulinho chegava, mas o Felipe antes dele. Larga-se toca na beirada. Vai acompanhando jogada. Perebinha chega na área. Pediu bola. Defendeu. De novo o Felipe. Bola tomada. Sobrou no Pereba. Mandou pra longe do alvo. A gente tá tendo chance, mano. A bola tá chegando. Só que a finalização hoje não tá entrando pro gol. Vem de jogo. Jogo bem xoxo. A gente criou algumas coisas, mas não deu gol do Pereba. O que vale é 1x0. São os três pontos. E caraca, moleque. Pela primeira vez na nossa carreira. Vamos jogar na neve. Isso mesmo. Na neve. É jogo contra o Colônia. Ainda estamos em segunda. Um ponto do Frankfurt. Boom. Desliga. Bombando. Isso aqui é um clássico, mano. Bola rolando. E que maneiro. Perebinha jogando na neve. Tá, neve. Tá uma chuva danada aqui, hein. Bola na frente pro Pereba. Chegou de primeira. Gol. Gol. Bayer Leverkusen e Perebinha. Ele é bom na neve. Ele tem as manhas de jogar na neve. No primeiro lance que recebeu, já botou na frente. Gramado escorrega muito. Os zagueiros ficam loucos. E o Pereba abre o placar. Já tem mais um ataque. Paulinho botou de novo na frente. Olha o zagueiro patinando. O Perebinha na frente. E o segundo gol do Bayer Leverkusen. Na neve, mano. A gente tem uma grande vantagem. Dá uma ligada como patinou o zagueiro. Cara, olha só. O zagueiro deu uma patinada violenta. O Pereba recebeu na frente. E meteu o segundo gol dele. Um segundo do Bayer. Vamos atropelando. Tem mais ataque, hein. O Pereba tá na área. Vamos sair do impedimento. O cabelo toca. Aí, Pereba. Pra encarar o primeiro, o segundo. Mete bola lá na ponta direita. Vai cruzamento. Tirou a defesa. O Pereba pega a sobra. Já toca no Paulinho. Comer o mosca pra finalizar. Mas, Bayer. O time aí do Colônia tá entregue, mano. Eles não atacam. Só se defendem. O Perebinha bota a bola na ponta direita. O Paulinho tá ali. O Pereba passa. Vem cruzamento. O Pereba dominou. Na trave. Olha a sobra, mano. Ela não entra. Há mais de um ano sem marcar hat-trick. O Pereba tá muito próximo. Estamos ainda no primeiro tempo, cara. Ele tá comendo. A bola na neve é tipo o Ayrton Senna quando corria na chuva. A vantagem é enorme pros adversários. Contra os adversários. Ele mata na caixa. Marcação veio arrastando, escorregando ali na neve. O Pereba tá caído até agora. Caraca, mano. A pancada aqui dói mais. Vamos, Perebinha. Bota ali. Hum, o cara caiu na hora que a gente foi tocar. Ele tenta o giro. Ainda a marcação pressionando. Os caras vêm igual louco. Perebinha dá o tapa. Vai. Devolve. Cavou. A falta. O Palácio Juizão não marca. Perebinha de novo. Escapando ali da marcação. Sai daí, Carrapato. Sai daí. Sai daí. Batida longe. Era o terceiro, mano. O jogo tá excelente pra gente. Nada da neve derreter, hein. Segue chovendo forte e o clima tá gelado. Pereba disparando. Aí vem comigo, mano. Vem comigo. Toma essa na frente. Boa bola. Se rolar é melhor ainda. Ele tentou. Vem Pereba pressionando. Balão pro meio. O Bayern recupera. Só dá o nosso time. Vai Pereba. Tá dentro. Há mais de um ano sem marcar. Hatch-trick. Ele voltou. Gol do Pereba pro Bayern. É o terceiro. A defesa do Colônia não se encontra no jogo. O Pereba vai fazendo a festa. E mais, cara? Vamos, time. Para não. Segue atacando. Bola aí com o camisa 20. Já devolveu o Pereba. Dispara. Recebe o lançamento. Encarou o primeiro ali no corte. Deu. Sobra ainda pro Perebinha. Vamos achar espaço. Já afintou um. Já afintou dois. Chegou um doido de carrinho pra desarmar. E vai acabar a partida a fim de jogo. O Homem de Gelo. Vai ser conhecido a partir de agora, hein. Três gols do Pereba. Vai levar essa bola pra casa. Na neve a gente se sente em casa. Literalmente. Pra festa ficar ainda mais perfeita. O Frankfurt perdeu em casa pro Hertha Berlin. E com essa vitória nossa assumimos a liderança. E abrimos dois pontos deles. E a cinco do Bayern de Munique. Que até agora, mano. Pra ser sincero, é o mais temido. Pereba evoluiu tanto com esses três gols. Que ele acaba de atingir 91 de overall. E agora vamos encarar a Europa League. Só que a gente já tá classificado, né. Então vamos pular essa bagaça aí. Empatamos aí em um a um. Sete pontos. Tem o Heracles e o Porto. Vão pra última rodada disputar a segunda posição. E olha o que temos depois do Arminia Belefield, cara. O anúncio do melhor jogador do mundo. Pra quem tá curioso sobre artilharia. Olha só na Europa League. O Pereba tem 4 a 1 gol dos líderes. O Nicolas Gonzalez da Fiorentina. E o Alberto Soro do Red Bull Leipzig. Ambos com cinco gols. Já na Bundesliga, Perebinha disparadaço. Ainda mais com o hat-trick. Ele tem nove gols. O Vlap do Arminia. E também o Team do Union Berlin. Tem seis cada um. Metemos o hat-trick aí, mano. Tá de boa com o Visu. Mas tem que trocar, né. Chega uma hora que é melhor mudar esse visual. E se liga como ficou, mano. Mudamos o visual. E também estamos com essa nova barbicha. Um cafanhaque do Pereba. Tava pensando em usar esse aqui. Ah, vamos usar esse, né, mano. Só um risquinho ali de barba pro Pereba. Esse é o cara. O novo visual dele. E vamos trocar também as chuteiras da nossa nova patrocinadora. A Adidas. Cara, eu tava querendo muito. A gente tá com essa branca. Mas eu tô interessado há muito tempo nessa vermelhinha. Combina aí com as cores do Bayern. E eu acho que vai combinar também com o Pereba. Se liga só como ele tá agora. Visu na hora, na moda, na moral. Aproveita aí e comenta aí o que vocês acharam do novo Visu do Pereba. E sobre os treinamentos. Tá dando muito certo, cara. No último vídeo a gente aumentou um em força e um em resistência. Pra evitar que ele se lesione tanto quanto aconteceu, né. Na última foram três lesões só no vídeo. E aparentemente tá dando certo. Ele não se lesionou mais. E a gente não pode adquirir mais nenhuma habilidade especial. Porque ele já tem um limite de 10. O último anúncio do prêmio de melhor do mundo. O Pereba foi na final entre os 10. Mas não ficou entre os três. O Mbappé venceu. O Messi ficou em segundo. E o Arnold em terceiro. Mas, cara. A gente tem muita chance de pelo menos ficar nos três. Ou quem sabe até ganhar. Isso porque o Pereba acabou, né. De adquirir 91 de overall. E ele tá entre os melhores jogadores do mundo. Só que sabemos muito bem que o nosso maior adversário é o Mbappé. Ele tá com inacreditáveis 95 de overall com 27 anos de idade. Mas dá pra acreditar sim, mano. O Neymar já caiu. Tá com 34 anos. Já tá bem veterano. O Rodrigo pode ser um pra competir com a gente. 89 e 24 anos. O Pereba tá com 91 com 22. As chances são boas. Pelo menos pra tá entre os três. E eu vou deixar esse último jogo pro próximo episódio. Pra gente descobrir se o Pereba finalmente entra como o melhor jogador do mundo. Tamo junto sempre. Deixa o like se curtiu. Geração Gamer aqui é com emoção de verdade.